Leve Deus a sério Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. A principal diferença que habita no coração de um cristão é o quanto levamos Deus a sério. Nós acreditamos que Ele é o centro de tudo o que existe. Nós estamos sempre atentos no que Ele faz, no que Ele significa. Nós, firmemente, caminhamos em nossa vida seguindo Suas palavras. Essa é uma obediência duradoura, uma obediência gratificante. Desejo a você um ótimo dia. Música 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 Música